A restauração em concreto da PR-280 entre Palmas e Clevelândia, na região sudoeste aqui do estado, atingiu 83%. Já foram investidos mais de R$ 157 milhões na obra, administrada e fiscalizada pelo DR Paraná. A previsão é de concluir o novo pavimento de concreto neste trecho de 45 quilômetros, até o final deste mês. O trecho está com operação Pare e Siga, com os serviços realizados em um dos sentidos da rodovia de cada vez, mas a maior parte do trecho já foi concretada. O pavimento rígido de concreto tem vida útil de 20 anos, o dobro do pavimento asfáltico com menor custo de manutenção e conservação, além de ser mais seguro contra a derrapagem.